O preço da hora lançado recentemente pelo governo do estado está ajudando a combater a sonegação fiscal Com a ajuda dos consumidores, a Receita Estadual conseguiu identificar irregularidades na venda de combustíveis Colocar o carro na rua não está nada barato Está vassalador, viu? Trocar a gasolina pelo álcool, rodar menos, fazer pesquisa de preço Tudo isso já vem sendo feito pelos consumidores há um bom tempo Recentemente, o aplicativo Preço da Hora foi lançado para auxiliar os consumidores na busca pela economia O aplicativo mostra o preço, local e ranking dos melhores valores do produto pesquisado Uma mão na roda para quem tem encontrado placas com esses números pela frente Se o senhor encontrasse gasolina a menos de 4 reais? Ah, colocaremos? Com certeza Motoristas reclamando não faltam Mas você sabia que aqui na Paraíba há postos de combustíveis vendendo gasolina a menos de 4 reais? Mas o que seria um preço acessível ao consumidor, na verdade, estava apenas no cupom fiscal Foi o que a Receita Estadual detectou com a fiscalização, seguindo o aplicativo As irregularidades foram encontradas em postos de João Pessoa, Campina Grande, Guarabeira, Patos e Remígio O que se detectou, que nos chegou a informação, algumas denúncias de que o valor constante no aplicativo Por consequência, é o valor constante na nota fiscal do consumo da eletrônica Não era o valor real constante, o valor real da operação O valor praticado lá na bomba no posto de combustível Além de auxiliar na busca pelo melhor preço, o aplicativo acabou despertando a cidadania Adquirimos 70 mil novos parceiros na fiscalização, que são usuários Então, nesse sentido, nos chegou a informação dessas possíveis inconsistências Entre o valor constante na nota fiscal e o valor da operação E aí, detectamos 22 empresas, emitimos as ordens de serviço E a nossa gerência executiva de combate à frota fiscal iniciou os trabalhos no dia de ontem Os problemas registrados em postos também estão na mira do PROCON Estadual E de outros órgãos que fizeram fiscalizações na capital nesta semana A possível fraude nos cupons fiscais reforça a necessidade de se cobrar o comprovante da compra Tem que ficar atento no momento, exigir a nota fiscal E exigir que seja no preço que ele foi repassado Até porque, se existir algum problema e ele vier solicitar a reparação Ele vai ter um déficit, porque se for no preço inferior As denúncias devem ser feitas à Receita Estadual A Secretaria da Fazenda tem um canal de comunicação com o cidadão Lá na nossa página da internet, que é o www.receita.pb.gov.br O link denúncia, o cidadão pode ir lá, fazer sua denúncia Apresentar os elementos que indicam a irregularidade Não precisa se identificar Em 100% dos casos, a Secretaria da Fazenda fará apuração na sua integralidade O PROCON vai ter muito trabalho O PROCON vai ter muito tempo